Associa e Início Atrás do gol aí do Roberto Carlos A torcida do Santos está ali posicionada E fazendo muito barulho Olha a cobrança 0 a 0 aos 21 minutos Lá dentro, olha o desvio Enfia a cabeça na bola Luiz Carlos, mas ele estava desequilibrado Foi mais no reflexo E a bola subiu muito Vai o Gil, marcação do índio Vai para cima do lateral do Santos Olha o Gil, olha o Gil Direto, direto, direto Ninguém acreditava Que ele pudesse descolar Esse tiro que assustou até o goleirão do Santos Muito menos o índio Que estava na sua marcação E sequer este com o pé esquerdo na hora do Gil bater Sérgio Manuel Ali o Mogi Congestiona e fecha bem Por isso a abertura aqui para o índio Paulinho Aí o artilheiro Paulinho Girou rápido E o Tato chegou Gol Do Santos Tato 26 minutos Primeiro tempo Numa grande jogada do artilheiro Paulinho Ele saiu rápido e meteu na medida Para a chegada do Tato Aos 26 minutos O Santos faz 1 a 0 É o Demetrio De repente pode até arriscar Mas o goleiro lá é o Sérgio Vamos ver Demetrio Lá dentro Lá dentro Gil Girou rápido de pé esquerdo A defesa do Santos Ficou só assistindo Inteligente o Gil Ele viu que não podia trabalhar a bola para nenhum dos dois lados Virou E quis encobrir o Sérgio O Sérgio Primeiro não estava orientado Segundo mesmo que estivesse Tem uma boa estatura Bola para fora 1 a 0 peixe joga Olha o Fernando aí Olha o Fernando aí Boa jogada Boa jogada Para o Botelho Lá vem cruzamento Gil está no lance Domina Gira rápido Gira rápido A bola do goleiro Mete lá dentro Para o Paulinho Gira rápido De primeira Merecia o gol Merecia o gol Que beleza Agora o giro do Paulinho Bandeirantes O canal Abertura aqui para o Gil Vai para cima do quarto Do zagueiro Luiz Carlos Meteu bem na frente A frente E o goleiro Empata o Mogi Dois do set É meu amor Que bem amor Que bem amor Santo É meu amor Que bem amor Que bem amor Santo